No vídeo de hoje eu vou dar pra você 5 lições de educação financeira que são indispensáveis pra sua vida Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje Mas antes eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal e também vai ativando as notificações É muito importante pra poder receber os próximos vídeos aí pra você Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo Tem gente que aprendeu a ser educado financeiramente dentro de casa Agora já tem aquelas crianças que aprendem na escola, mas que desaprende tudo em casa A maioria das pessoas aprende com a vida Aquela velha história né, se não for por bem vai por mal E tem também aquelas pessoas que nunca aprendem educação financeira Você se identifica em qual perfil? Bom, quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que eu sempre trago alguma coisa ou outra sobre educação financeira Pois eu considero esse assunto muito importante E no vídeo de hoje resolvi trazer 5 das principais lições de educação financeira que você tem que saber e levar pra sua vida E a primeira lição que eu trouxe aqui no vídeo é a seguinte Respeite o seu dinheiro Você já deve ter escutado falar que dinheiro não aceita desaforo E você já parou pra pensar quantos desaforo você já cometeu com o seu dinheiro? Por exemplo, quantas coisas você já comprou e se arrependeu logo em seguida? Ou então, quantas vezes você deixou de chorar por aquele desconto que faria uma grande diferença no seu bolso? Tem também quando a gente esquece de pagar a conta e a gente tem que pagar a multa por atraso E quem não conhece aquela pessoa que anda pela casa inteira, não está em lugar nenhum Mas deixa todas as luzes acesas gastando muita e muita luz E luz é dinheiro também Então a lição número 1 é a seguinte Dinheiro não aceita desaforo Então preste bastante atenção de como você gasta ele E as maneiras adequadas para você poder economizar Porque só economizando é possível investir depois E claro, ter aquela qualidade de vida dos sonhos A segunda lição que eu trouxe pra vocês nesse vídeo é a seguinte Tenha sempre objetivos E tenha objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo Tá, Léo, o que você está falando? O que isso significa exatamente? Pera lá, amiguinha, eu vou te explicar Significa que se você não tiver pra onde ir Você vai ficar parado Ou vai andar aleatoriamente e não chegar a lugar nenhum Por isso é muito importante você ter um foco Seja de curto, médio ou longo prazo Pois só assim você vai saber onde que você precisa chegar Se você tiver metas bem definidas Fica tudo mais fácil aí pra você Por exemplo, quero comprar um tênis novo já no mês que vem Isso aí seria uma meta de curto prazo Quero comprar um carro novo daqui 2 ou 3 anos Essa aí seria uma meta de médio prazo E a de longo prazo seria, por exemplo Quero comprar uma casa daqui 10 ou 15 anos Assim, com metas fica muito mais fácil você poupar dinheiro E claro, ficar livre das tentações Ou pelo menos ser menos tentado por elas, né? A terceira lição de educação financeira que eu trouxe pra vocês é a seguinte Viva a sua vida, mas sempre um degrau abaixo do que ela realmente é Ah, o que você está falando? Eu não entendi nada Calma lá, fiote, já vou te explicar também Resumindo, é assim Vamos supor que você ganhe 4 mil reais E agora eu estou sendo otimista pra caramba, né? Dada a crise do Brasil Mas se você ganha 4 mil reais Você tem que ver com 3 mil reais Porque os mil reais que sobra é onde você tem que poupar E consequentemente investir pra ter uma vida melhor lá na frente Ah, Léo, mas eu não ganho 4 mil reais Eu ganho um salário mínimo E então você tá é fodido mesmo, hein? Mas ainda assim tem solução Se você ganha um salário mínimo O ideal é poupar pelo menos 10% Já é alguma coisa Porque com 10% poupado Uma hora ou outra, cedo ou tarde Você vai ter como investir a sua grana E poder melhorar de vida Pra sair dessa enrascada que é viver com salário mínimo E ainda tem que agradecer que você ganhou salário mínimo Porque tem gente que nem isso ganha Caramba, 14 milhões de desempregados, né? Ah, por isso que eu vou me inscrever no canal do Léo Porque ele traz lições muito importantes Que vai poder me ajudar a sobreviver nessa crise maldita aqui do Brasil Isso mesmo, rapaz Se inscreve aí A quarta dica que eu trouxe pra vocês é a seguinte Reserve pelo menos meia hora Eu tô falando meia hora e não é nem por dia É meia hora por semana Pra você aprender sobre educação financeira E nem precisa ser tudo num dia Por exemplo, você aprende 5 minutos num dia 10 minutos no outro E no final da semana você consegue completar essas meia hora Se você aprender meia hora de educação financeira por semana Em pouco tempo você vai ficar craque E vai sobrar bastante dinheiro aí pra você Então a lição é simples Estude, não tem jeito Estude porque a caneta é mais leve do que a pá E a quinta e última dica é a seguinte Tem que saber a diferença entre preço e valor Essa é uma lição valiosíssima Por exemplo, de repente essa garrafa térmica tá valendo 2 mil reais Mas será que esse valor está correto? Muita coisa está super faturada Tome cuidado, preste atenção Tem que ser racional e não emocional E pra contar alguma coisa precisamos exigir do nosso cérebro uma avaliação racional e nunca emocional Deixa o coração pra outro tipo de coisa Na educação financeira o que vale é o cérebro Vou dar um exemplo bem claro pra poder facilitar Vamos supor que você ganhe em 2.500 reais E você tá doidinha pra fazer uma viagem lá pros estates Só que você tá sem grana Daí você foi no shopping e não resistiu Viu um tênis super bacana que você não precisa Porque você já tem vários tênis Mas mesmo assim você vai lá e paga ali 320 reais no tênis Embora você já tem muitos desses tênis em casa Você parcelou e enfim não vai fazer falta pra você Mas pensa, será mesmo que você precisava daquele tênis de 320 reais Sendo que você já tem vários E outra, você precisava mesmo dessa parcela Sendo que você estava livre pra poder começar a juntar pra sua viagem Que você tanto queria pra ir pros estates Então, sede racional Como não somos milionários Você tem que abrir mão de uma coisa Para poder ter outra coisa Tome cuidado Porque são os pequenos gastos Que fazem falta pra realizar os seus grandes sonhos Caramba, agora eu falei bonito, hein Meu Deus Não, essa eu falei bonito mesmo Então pessoal Basicamente são essas as lições Que eu queria compartilhar neste vídeo Se você quer saber um pouquinho mais Inscreva-se aqui no canal É muito importante Compartilhe pra poder ajudar aquele seu amigo endividado O seu familiar endividado E também o mais importante de tudo Deixe o seu não gostei aqui no vídeo Mentira, 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 mentira Deixa o gostei Ou não deixa nada também, vai Bom pessoal Qualquer dúvida Deixe nos comentários No final deste vídeo Eu vou deixar um link do lado esquerdo Pra você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal nem só de contabilidade Finanças E empreendedorismo E assuntos sérios a gente vive Do lado direito Eu vou deixar um link Pra você conhecer um pouquinho mais sobre o assunto E no canto inferior Um link pra você poder inscrever-se aqui no canal Agora sim Tô indo embora Acabou o vídeo Fui Tô indo embora 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 Tô indo embora